Adriano Pinheiro NH190 é boa? É O que acha do pós-venda Onde moro não tem concessionária Entrei em contato com a DAFRA Oficial e eles falaram que sobre as revisões Podem credenciar uma oficina que for Se for o caso Qual a sua opinião? Adriano, obrigado pela Pela pergunta Acho até interessante sua pergunta E vou deixar claro O que eu penso da NH190 É uma ótima moto É uma ótima moto, confiável Já temos aí alguns anos De NH190 no mercado A primeira leva de NH190 Eu fiz até um vídeo com relato De vários inscritos Estava quebrando sim o bacalhau Onde prende a pedaleira Da moto A moto tombava e quebrava Alguma porosidade lá no metal Algum problema lá Alguma contaminação no metal Na hora de se fazer A moto simplesmente tombava e partia Isso é uma coisa séria Porque se a pessoa Tivesse em pé na moto Podia partir e causar Isso é um acidente terrível O que a Dafra fez? Acionou assim Que é a fabricante E nos lotes seguintes Que vieram pra cá Não teve mais esse problema Assim também como teve O primeiro lote da parte RTR200 Teve também vazamento No cabeçote Vazamento de óleo Eles fizeram a mesma coisa Avisaram a TVS No segundo lote A partir do segundo lote Já não teve mais esse problema Então a NH190 É sim uma boa moto É confiável É uma boa moto Está num preço interessante Um preço competitivo Principalmente quando você vai Em comparação A XRE190 Mas ela tem algumas situações Que eu não indico Por exemplo Não tem concessionária Perto Sei lá Uns Eu sempre falo 200 né 200 quilômetros Da sua cidade Num raio de 200 quilômetros Não compre Né Eu começo a não indicar Mas tem uma situação Muito interessante Que você Adriano Acabou de citar E que eu vi um comentário Do meu amigo Bil Motoka E eu quero mandar um beijo Gabriel Bil Motoka Todo mundo conhece Tem o canal Meu amigo E ele tem uma NH190 E muito legal A Dafra fez uma parceria com ele Uma Dafra lá De uma cidade próxima A Petrópolis Que é a cidade dele Não lembro agora Peço desculpas Até ao Ao pessoal aí Da loja Seria até legal Eu falar assim Porque eles fizeram Um trabalho muito legal Com o Bil E a Dafra também Fez um trabalho com o Bil E o meu querido Marcelo Raposo Da Rosarte Serralheria E o Marcelo fez Pra quem não sabe A Rosarte Serralheria Ela fez todos Os Os Protetores da NH190 Oficialmente pela Dafra A Dafra contratou A Rosarte Não sei nem se eu podia Falar isso Mas também Souda-se Trabalha do Marcelo Parabéns Marcelo E ele fez homologado Oficialmente Pela Dafra São fabricados Lá na Rosarte Os protetores De carenagem Tanque da NH190 Os afastadores De Alforge Todos os protetores São feitos Na Rosarte Serralheria Pra quem não sabe A Rosarte Serralheria Foi quem Forneceu Todos os protetores Da Malacabada Minha Himalayan A minha Royal Winfield Himalayan Então ela é toda Bem protegida Por causa da Rosarte O Marcão Foi lá pro Jalapão Com a Malacabada Tombou três vezes A moto não teve Nada Por causa Desses protetores Da Rosarte E aí o Bill Ele Agora tem o NH190 A NH190 Dele tá completa Com todos os protetores Feitos Pela Rosarte E o Bill Ele falou exatamente isso Que a Dafra Vai credenciar Uma oficina Lá em Petrópolis Pra poder atender O Bill Então Esse é um passo Importante Da Dafra No mercado Eu acho que era isso Que várias Marcas Deveriam dar Esse passo Pra poder viabilizar A venda Das suas motos Muitas Pessoas Deixam de comprar A Dafra Porque a Dafra É uma marca Queimada no mercado A gente sabe Porque a Dafra Chega a ser até irresponsável Com algumas motos Simplesmente tira de linha Não dá justificativa É irresponsabilidade Com as pessoas Que já tem essa moto E com pessoas Até que já tem Outras motos Então as pessoas Ficam se sentindo Sabe Sem apoio Acabei de comprar Uma Porsche RTR Será que vão tirar De linha também Um monte de gente Vai perguntar pra mim A Dafra não tem Uma Uma rede social Pra poder se comunicar Com seus clientes Nada Então é irresponsável Sim Às vezes Chega ao ponto Da irresponsabilidade Mas em contrapartida A Dafra Ela tá dando Um passo importante Pra Atender A clientes A futuros clientes Que não tem Concessionária A Dafra Já que a Dafra Não tem braço Pra poder ampliar Sua rede autorizada Porque não tem mesmo Então que credencie Oficinas Pra poder fazer As revisões Em garantia Então ponto Pra Dafra E aí em relação A NH190 Sim Eu indico E aí se você For comprar Um NH190 Além de eu dizer Eu reforço Se você tiver Uma concessionária A Dafra Em até 200km De raio Da sua cidade Ou Se você entrar Em contato Com a Dafra Solicitando Que credencie Uma oficina Na sua cidade Se eles disserem Beleza Aí você vai lá E faz a revisão Na sua cidade Uma oficina Que obviamente Tem que emitir A nota fiscal Pra ser válido Tem que emitir A nota fiscal E tem que ser Credenciado pela Dafra Era isso que a Royal Fazia lá No início Da sua operação Há uns 4, 5 anos atrás A Royal fazia assim Hoje Não faz mais Porque agora Tá com Várias concessionárias Eles pararam de fazer isso Que eu acho que foi Um tiro no pé Mas enfim Parabéns aí a Dafra Pela iniciativa E eu tô tirando Como base O Gabriel Bilmotoca Que a moto dele Também vai ser Feita A manutenção Em garantia Numa oficina Credenciada Pela Dafra Lá em Petrópolis Então sim Adriano Vale a pena NH190 Sim Vale a pena Já que a Dafra Te deu positivo Que você vai ter Uma oficina Credenciada Na sua cidade Pra poder fazer A revisão Em garantia Então Show de bola Ponto pra Dafra E essa aqui É uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Tá aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado Tchau E aí E aí E aí E aí